Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já tô aqui com cabelinho amarrado, minha gente, porque não deu tempo de arrumar, mas eu ainda vou fazer provador. Ai, meu Deus, tem tanta coisa... Gente, eu tô com tanta novidade que eu não sei por onde eu começo. Já tô com uma blusinha aqui de frio, mas o sol já saiu, aí tô lascada, porque se fizer... Ai, é tanta notificação, Jesus! Sim! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar a gravar um vlog aqui pra vocês. Hoje é sábado e, como eu falei pra vocês, eu tô abrindo no sábado também. E é isso! Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, porque você não tem noção, minha gente. Ó, eu nem conto pra vocês. Se inscreva pra vocês não perder nada. Ativa o sininho que tá aqui do lado e já deixa o joinha pra ajudar, porque com certeza o vídeo é muito bom, vocês já sabem. Gente, eu tô com tanta novidade pra falar pra vocês que eu não sei por onde eu começo. Comprei... Eu tô louca, porque essa semana eu comprei tanta coisa. Não, mas tipo, eu comprei muita coisa mesmo, assim. Acho que vai vir uns 10 pacotes pra mim. Eu tô, assim, sem estrutura. Porque eu... Gente, fornecedor novo! Aff, vai entrar. Parece que 4 fornecedores novos, abertos, é claro, aí pra vocês. Também já vou tá iniciando uma lista nova. E, gente, tá tudo muito incrível. Comprei... Comprei... Coisinhas pra loja, que eu vou mostrar pra vocês só no vídeo de terça-feira, que é o vídeo de novidades. Comprei... Meu espelho vai chegar ainda essa semana, o espelho camarim, né, pra me fazer provador. E comprei mais uma coisinha que vai chegar agora 10 horas de amanhã. E assim que chegar eu venho mostrar pra vocês. Ai, gente, eu tô muito animada! Ai, eu tô, assim, tipo, muito louca! Tão feliz que eu tô! Sério, vai chegar muita coisa. Gente, vocês não tem noção do vídeo de terça-feira de novidades? Vai ser assim... Nossa, até eu tô sem estrutura. Mas hoje é sábado, vou fazer provador. Tentar vender. Já tô separando ali umas coisinhas de uma cliente. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, aqui... Deixa eu coisar que eu tava dobrando. Por isso que ele tá de trás. Olha só, vocês lembram do monte que eu trouxe? Eu trouxe muito mesmo, gente. Eu trouxe quase 10, ou foi 10. Ou mais de 10. Nem me lembro bem. Mas eu trouxe muito desses conjuntinhos. Que é o casaquinho. Gente, é lindo. Eu tenho um. Amo o meu. E o shortinho de moletom. Vocês lembram que eu trouxe um monte? Olha só, tem dois só aqui. Dois conjuntinhos. O resto vendeu. Tinha cinza, tinha rosa pink. E tinha essa cor. Vendeu tudo. Só ficou dois desse cinza. E vocês sabem que aqui é uma parceria do meu canal. Que vai tá na descrição aqui do vídeo pra vocês. É Ales Femini. Se quiserem ir no Instagram... Se vocês quiserem ir no Instagram é arroba Ales Femini. Vou tentar deixar aqui no vídeo. Caso eu esqueça de deixar no vídeo. Mas vai tá na descrição. Vocês podem ir. Gente, 30 reais o conjunto com ela. Gente, é um moletom. A coisa mais linda. Com touca. E olha, muito perfeito. Tem todo um detalhe. Todo um trabalho. E assim, eu fiquei apaixonada pelo meu. E vendeu super bem aqui na loja. Aí já tô separando um aqui. Aqui já tem duas encomendas. Ó, acabei de separar isso aqui também. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha só. É uma calça. De uma marca que eu vendo. Que tem na lista de fornecedores, né? E assim, é muito linda. Olha só, gente. A calça. É muito perfeita. Qualidade. Tudo. E eu consigo vender. É um precinho maravilhoso aqui na loja. Aí tô separando esse. Tô separando o conjunto. E vou mandar algumas fotos de blusa pra ela. Pra tá escolhendo também. Então bora que hoje, sábado, começou bem corrido pra gente. Começamos o dia assim, gente. Separando pedido das nossas clientes. Olha que linda. E é só, viu? Olha o tamanho da sacola. Hoje a cliente amanheceu com vontade de comprar. Gente, o que foi que eu falei pra vocês? Comprei a Hang Line. Gente, comprei. Eu sei que vocês vão me perguntar. Mari, quanto você comprou? Gente, 175 aqui numa loja perto. Olha só. Eu vou abrir aqui junto com vocês. E agora vai ficar muito melhor, né? Porque eu vou conseguir deixar o celular do jeito que eu quiser. No ângulo que eu quiser. E vai ficar muito top. Eu vou abrir agora pra mim ver. Ah, tô muito emocionada. Gente, como que abre isso? Tá legal. E como é que funciona isso? Isso é de bateria, é? Isso bota na loja. Tô entendendo nada, minha gente. Aqui. Não era pra ter uma tomada aqui, não? Meu Deus do céu. Melhor vem aqui na caixa. Como é que funciona o negócio? Ah, é cabo USB. E onde diz grama ao botar esse cabo USB? Ah, tá. Entendi. No caso, coloca naquele negócio do celular, né? É. Vou colocar pra vocês verem. Gente, peraí que eu vou aprender. Eu acho que é assim que faz. E aí, agora? Ah, isso mesmo. Gente, o negócio tá piscando. Será que é assim mesmo, piscando? E aí, gente? Só que eu achei ela muito pequena. Achei que era maior. A luz. Acho que não vai ajudar muito. Ou vai? Deixa eu ver. Ó, eu tô mais claro. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tipo, pra gravar. Ai, gente. Que coisa linda. Olha como fica diferente. Só que tá piscando o negócio. Vou ter que mandar mensagem pra ele. Porque esse negócio piscando, eu acho que não é assim, não, né? Mas olha como fica melhor pra gravar os vídeos. Aí, no caso, eu acho que pode o celular aqui, né? Peraí. Eita, como ela tá... Não. Peraí. Agora eu vou mostrar a feiura toda, não? Vamos ver aqui como que é. Ah, gente. Eita, tem que deitar. Como é? Socorro. Minha gente, não sei não como é. Jesus amado. Ah, agora eu tô... Peraí. Peraí que eu tô arrumando. Peraí. Não, minha gente. Não tem muita diferença. Assim, mostra mais a feiura, né? Mas... Deixa eu ver se aqui aumenta. Ah, tava piscando porque... Tem que mexer aqui no botão. E aí, galerinha? Não achei muita diferença, não. Pra que que eu comprei mesmo? Porque eu não tô entendendo. Não, mas eu já tô me sentindo youtuber. E aquelas famosas do olho. Cadê? Ó. Com o olho aqui. A bolinha branca no olho. Minha gente, agora de ser feio, que essas luzes não dão certo não. No escuro até disfarça. Mas quando... Ai, gente. Mas eu comprei... Ô, meu Deus. Não sei não. O que que vocês acham? Deu diferença? Deixa eu ver. Eu vou desligar pra vocês verem. E vou ligar pra vocês verem se deu... O cabelo tá só por Deus. Bora lá. E aí? Tem muita diferença? Tem, né, gente? Eita, bexiga. Tem mesmo, olha. Ai, tudo bem? Tô normal não hoje. Gente, já vou fazer meu provador assim. Botar logo essa câmera. E quando vir o espelho camarim. Ai, eu não vou virar gente. Não, minha gente. Vou ficar nojenta. Tá. Nojenta vai ser eu. Adorei. Já tô me sentindo... Amei. Deixa eu ver se aumentou mais. Gente, aumentou mais. Deixa eu ver. É a nossa. Olha como ela tá. Isso aqui é pra quê? Olha isso, minha gente. Fiquei mais bonita nessa cor. Adorei. Quer dizer, era pra mim tá mostrando assim? Era pra mim tá mostrando uma coisa aqui, né? Peraí. Valei, como é que tira? Gente, eu sou péssima com tecnologia. Olha, minha gente. Olha aqui, ó. Aí fica dessa cor. Peraí. Eita, meu pai ligando. Ô, pai. Ô, meu Deus. Peraí, eu vou atender meu pai. Minha gente, nem sei onde eu parei. Mas já fiquei emocionada demais, né? Meu pai me ligou, tirou aqui do foco. Mas olha só como que ela é. Achei que era um pouquinho maior, gente. Mas eu já vi que vai dar muita diferença sim. E aí quando chegar o espelho, acho que semana que vem chega o espelho. Aí vai ficar muito melhor. Eu comprei esse aqui mais porque eu comprei um peleigo. Que aí eu quero colocar bem em cima da peça, assim. Pra ver se fica mais claro. E eu consigo mostrar mais detalhes. Fica uma coisa mais bonita, né, gente? Então semana que vem vai ter muita novidade bacana. Ai, tenho certeza que eu vou conseguir valorizar ainda mais o Instagram da loja. Assim, as peças, as fotos. Então, tô investindo. Como eu falei pra vocês, aos pouquinhos. Vou estar investindo muito na loja. Então, nosso investimento. Teve o investimento dos cabides. Teve o ferro a vapor. Aí agora mais um que é esse. E aí eu comprei umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de novidade, né? Gente, a pessoa que não vendia dia de sábado, não abria a loja. Eu tô com ódio das vezes que eu não abri. Porque, gente, olha só. Vestidos saindo. Eu coloquei tudo embaladinho, minha gente. Coloquei o cheirinho aqui dentro. Aí coloquei aqui, ó. Bem embaladinho. Porque vai pelo correio. A menina vai escolher mais um. Aqui é dos vestidos de Henrique, viu? Aqui é um conjunto e aqui é um vestido. Olha só, gente. Sério, não. Aqui tava tão cheio, mas tão cheio. Vocês viram a situação que tava. E olha agora como que tá. Aí já tá saindo, graças a Deus. Todo dia sai vestido. Gente, eu devo o sucesso da minha loja sem questão de vendas a esses vestidos aqui, ó. Os vestidos de Henrique são lindos, gente. Já estamos começando a vender pra fora, ó. Agora esse aqui mesmo vai ser enviado pelo correio. E assim, eu tô mega animada. Gente, eu tô tão animada, mas tão animada. Eita, sábado... Oi, nunca mais eu fecho sábado. Todo sábado agora vai ser de... Oi, tem que abrir sábado. Ai, gente, olha a minha hangnet, hangline. Sei lá como é que chama. Mas, gente, sério, sábado tá sendo incrível. Já vendemos bastante e eu tô muito animada. Eu nem consegui fazer provado ainda, mas eu vou fazer, né? Pra inaugurar aqui a bichinha, ó. Pra ver se ela é boa mesmo. Fazer umas fotos no tapetinho. Mas tô louca que chegue o outro tapete que eu comprei. Meio... Esqueci o nome do tapetinho também. Eu tô meia louca hoje. Mas é porque eu quero gravar um vídeo, já postar hoje pra vocês. E aí quero mostrar tudo. Gente, olha só. Já estou usando aqui pra fazer as fotos. Olha só, gente. Dá pra usar ela bem alta. E bem mais baixinha. Olha só como fica bem legal. Dá pra ver bem a peça. Eu acho que dá, né? É porque tem uma resta aqui. Mas olha só. Aí eu tô tentando arrumar aqui pra ficar bem bonitinho. Vou ver se tenho que arrumar mais alguma coisa aqui. Acho que vou arrumar essa parte de cima aqui. Não ficou legal. Mas aqui, olha como ficou legalzinho pra mim divulgar. Ai, gente. Tô amando. 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 Aí vou fazer bastante fotos hoje de peças, né? Tentar fazer vestido. Fazer bastante coisa. Gente, olha só a qualidade. E é porque, gente, eu acho que eu deveria ter comprado a maior. Acho que a que eu comprei é muito pequena e não dá muito. Ó. Mas olha só a diferença aqui das peças, olha. Gente, as fotos tá ficando lindas no Instagram da loja. Vou deixar o Instagram da loja aqui na descrição. Vão seguir pra vocês acompanhar. Olha, todo esse jeitinho de fazer as fotos, de colocar a calça assim, colocar o casaco meio que assim. Tudo isso eu pego em outros Instagram. Eu vou vendo como é que fazem. E vou pegando o jeito, né? E aí vou tentando fazer eu mesma. Então é muito bom vocês acompanharem a minha loja. Que aí vocês vão pegando as dicas e vão colocando em prática na loja de vocês, assim como eu fiz. Mas olha só, gente. Olha esse suéterzinho. Como suéter, na verdade. Olha como ficou lindo. A cor parece que fica... Olha a calça. Só a qualidade dessa calça aqui na foto. Muito linda. Vou fazer mais fotos desse jeito. Tem aquele... Eu comprei o pelego que vai chegar. Aquele bonito. E também lá onde eu moro, eu comprei uma vez. Foi caríssimo. Que é tipo um tapetinho que é de lona, na verdade. De plástico, né? E a gente coloca embaixo e por cima coloca o pelego. Aí hoje eu vou pegar e vou trazer pra colocar e fazer as fotos. Que aí fica melhor do que a cerâmica. Gente, olha só que lindo que ficou esse também. Eu não vejo a hora de chegar o meu outro... Nossa, vai ficar muito melhor, gente. Quando colocar o outro tapete. Olha como tá lindo. Perfeito. Gente, olha como fica lindo. Muito perfeito. Olha só. É que eu afastei um pouquinho. Mas olha como que fica. E aí, no caso, era pra estar aqui, ó. O celular. Olha a qualidade, gente. A qualidade é ótimo. Olha isso. Muito perfeito. Amei, gente. Super aprovado. E super indico pra vocês que tem loja que quer fazer fotos mais bonitas. Olha só. Dá pra ver tudo do short. E da blusa. Era isso que eu queria, gente. Que desse pra ver os detalhes da peça. Gente, já terminei de fazer as fotos. Tá tudo bem tranquilozinho. Graças a Deus. Que dia maravilhoso de vendas aqui na loja. Hoje é sábado. E assim, todos os sábados está sendo muito bom. A loja tá bem organizadinha, ó. Agora eu sentei dois minutos. Aí vou encerrar esse vídeo que foi bem rapidinho, né. Mas foi só pra não deixar vocês o sábado sem vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que ainda não deixou. Hoje eu quis gravar bem rapidinho pra vocês. Olha a minha bichinha ali. Aff. Gente. Não. Tinha nem o que falar mais. Ótimo. 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 Só me arrependo de não ter comprado antes. Mas muito perfeito. Amei, amei, amei. Fez uma diferença enorme. Então vão lá no Instagram da loja pra vocês verem como que ficou as fotos que eu fiz com ela. Toda vez eu esqueço o nome desse negócio. Ô, Jesus. E aí já falei, né, o valor. E foi isso. Semana que vem muitas novidades, gente. Tô muito ansiosa. Tomara que chegue terça-feira. Eu acho que eu não vou conseguir abrir todos os pacotes na terça. Porque terça-feira eu ainda inventei de fazer os envios do correio. Mas eu acho que eu vou ter que atrasar um dia. Vou pedir desculpa pras meninas. Porque eu tenho quase certeza que não vai dar certo pra mim fazer tudo. Gente, essa semana tem tanto pedido. Graças a Deus. Tem muito pedido do atacado pra mim montar exatamente no dia. Aí gravar vídeo. Não vai dar pra fazer tudo. Aí eu vou separar todos os pedidos. Deixar tudo prontinho. E na quarta-feira eu envio todos os pedidos. Vai ser isso. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.